Boa noite, Paulo. Boa noite, Ivan. Agradeço o convite, Vera. Obrigada a você. E eu não quero perguntar nada na turnê de 40 anos. O que eu quero saber, Paulo, acho que vai dizer um pouco sobre você. Uma dúvida que eu tenho, quando você faz um check-in no hotel, que profissão você coloca ali? Lembrando que você é músico, compositor, cantor, declarou agora há pouco que também pode ser bicho de palco e ator. E dessas profissões, qual dessas manifestações artísticas você acha que deixa mais a desejar? Que eu deixo a desejar? Qual delas você... Eu acho que como ator, sempre a gente está aprendendo. Então, no momento em que você disser, eu sei tudo, morreu. Você não está mais apto a evoluir, a aprender, a estar sensível, estar presente, estar capturando as coisas, estar aprendendo e tal. Então, e como músico, o ator está dentro do músico. Então, eu acho que tem o mesmo sentido. Na hora que você não der um frio no estômago, para subir, para cantar para 20 pessoas, para 2 mil pessoas, para 20 mil pessoas, alguma coisa está errada. Você tem aquele momento de subir no palco, como acontecia no teatro. Quando eu fiz teatro, fiz o Chet Baker apenas um sopro. Uma peça... Foi incrível, assim. Mesmo vivendo um músico, né? Eu fazia o Chet Baker. Era o anti-músico, porque tinha muita música no espetáculo, mas o meu personagem, ele era do contra. Então, ele parava a música toda hora, ele não entregava nenhuma música, só arranjava encrenca. Então, foi muito divertido, porque foi escrita a peça para um ator não músico. Então, as pessoas me perguntavam assim, você também toca trompete, como o Chet Baker? Falei, não, ainda mais como o Chet Baker, né? Porque o palco é teatro. Então, o que você deixa mais a desejar é como o Chet Baker. Exato, aí eu deixei a desejar mesmo. Mas, de qualquer forma, foi uma... Respondendo a tua pergunta do check-in, né? Vai variar, sim, né? Quando eu estou com uma peça, eu escrevo ator. Quando eu vou fazer... Aí, escrevo com gosto, né? E, às vezes, como músico, agora viajando com os titãs, fazendo os meus shows solo. Então, você varia de forma camaleônica.